Olá, crianças! Como vocês estão? Estão muito bem? Eu espero que sim, viu? Eu espero que estejam bem, com saúde e com vontade de aprender, de estudar. Olha, hoje nós vamos fazer uma listinha de nomes de frutas. Você gosta de frutas? Pois é, hoje nós vamos escrever o nome das frutinhas que você gosta. Olha que legal! Você gosta de banana, você vai aprender como se escreve a palavra banana. Maçã, olha que coisa boa, crianças! Aprender a escrever o nome das frutinhas que vocês gostam de comer, tá certo? Vamos falar com o nosso Papai do Céu para começar a nossa atividadezinha, certo? Papai do Céu, muito obrigada por este dia de hoje, obrigado pelo alimento, obrigado pela vida do papai, da mamãe, pela saúde. Papai do Céu, papai do Céu, nos ensina a ser uma criança inteligente, uma criança que gosta de estudar. Papai do Céu, eu te amo e te agradeço. Amém! Vamos aqui, ó, aqui nós ainda temos esta árvore, como nós aprendemos na última aula, as partes da árvore. Só que, crianças, prestem atenção. Aqui nesta árvore, está faltando alguma coisa e eu vou deixar, olha bem aqui nesta árvore e observe o que está faltando nesta árvore. Bom, e no final da aula, eu vou perguntar para vocês, quem sabe, o que está faltando aqui nesta árvore. Muito bem, vamos observar e tentar lembrar, olhem bem firme aqui, prestem muita atenção e lembrem o que está faltando nesta árvore, tá bom? Enquanto você, criança, vai tentando lembrar, olha só, vamos escrever aqui, você vai pegar o seu caderninho e vamos escrever o nome de algumas frutas. Quem quer aprender o nome das frutinhas? Eu quero aprender, você, você quer aprender? Então, vamos prestar atenção. Vamos escrever o nome de algumas frutinhas, de algumas frutas. É, das frutinhas que nascem nas árvores. Vamos começar pela fruta, uva. Como se escreve a palavrinha uva? Vamos lá? Olha só. U-VA U-VA Esta é a palavrinha uva. Agora, vamos escrever a palavrinha abacate. Vamos lá? Olha só. A-ba-ca-te. Agora, vamos escrever a palavrinha ma-çã. Vamos lá? O-ma-çã. Lembrando que esse Czinho aqui, ó, ele é o Czinho Cedilha, ó, que tem uma pernilha, ó. Aqui, ó. O-ma-çã é o C, a letrinha C, só que ela tem uma cedilha, certo? O-ma-çã. Nós chamamos essa letrinha aqui de C-cedilha, tá? Vamos lembrar, então, de outra palavrinha. Pera. Pera. Ó. Começa com a letrinha P. Pera. Pera. E vamos lembrar de mais uma palavrinha. Mais uma de uma fruta. Aquela frutinha que a maioria das crianças gostam. Sabe qual é? A banana, ó. Ba-na-na. Certo? Então, vamos ler? Ó. Uva. Abacate. Maçã. Pera. E ba-na-na. Muito bem, crianças. Aqui nós temos cinco palavrinhas. Ó. Uva. Banana. Maçã. Pera. E ba-na-na. Essa é a nossa atividadezinha de hoje e você vai escrever no seu caderno e vai falar bem bonito o nome das frutinhas. Uva. Uva. Abacate. Maçã. Pera. E banana. Muito bem. Faça bem bonito o seu caderninho, capriche e vai lendo cada letrinha juntamente com a mamãe. Tá certo? Você vai ler, ó. U. V. V. A. Você vai escrevendo e vai falando cada letrinha dessas, certo? Muito bem. A nossa aula termina por aqui. Amanhã eu aguardo vocês. Tchau. 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 Tchau.